Eu vou morar junto com a Elo. Mas então se você for morar aí, a gente vai ter que terminar. Fala galera, eu sou o Breler Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E galera, é o seguinte, eu não sei porque eu tô falando baixo, porque hoje a trollagem vai ser com a Natália e ela não está aqui, entendeu? Então eu posso falar alto! Também não precisa. Tá dando eco também, né? É, não tem necessidade de gritar, né, Biel? É, não tem necessidade. Inclusive o Biel tá aqui comigo gravando. Opa, e a rapaziada, de boa? Ó, galera, pra quem não sabe, a gente está aqui aonde, Biel? Costa do Sao Ipe! Costa do Sao Ipe, Bahia! Porque simplesmente a gente juntou todo o Grupo Elo em uma casa de praia, né, Biel? Uma delícia a casa. Maravilhosa, olha essa casa, cara. Olha que delícia, gente. Ela é linda. Entrou um cisco no meu olho, acho que é uma areia. E aqui a gente vai fazer vários vídeos juntos e tudo mais. Inclusive já tem vários vídeos saindo juntos no meu canal, no canal do Biel, no canal do Rinaldinho, no canal de todo mundo que participa da Elo. Porém, hoje eu quero fazer uma trollagem com a Natália, que ficou lá em Belo Horizonte, que é onde a gente mora, entendeu? Ela ficou lá já sabendo que eu vou ficar aqui mais ou menos um mês e tudo mais, e vou voltar pra casa. Porém, sabe o que eu tô querendo fazer, Biel? O quê? Tô querendo ligar pra ela e fingir que eu não vou voltar mais. Não, não, você não vai fazer isso, Camila. Eu vou ligar pra ela e vou falar com ela o seguinte, a Natália é o seguinte. Eu não vou voltar mais pra casa, eu gostei daqui, eu quero ficar aqui, eu não quero sair daqui mais. Mas e se ela pensar em terminar com você? Quer pensar nisso? É, isso seria uma coisa bem ruim, né? Ruim? É péssima, horrível. Será que ela ia querer terminar comigo? A gente poderia ter um relacionamento à distância. Mas será que dá certo? Sei. Muitos do que eu conheço não dão certo. É, muitos não dão certo. Alguns dão certo, outros não. Enfim, vamos ver o que ela vai achar. Eu quero muito ver qual vai ser a reação dela, porque se isso fosse verdade, eu quero ver o que ela faria, entendeu? Entendi. Claro, não vai se tornar verdade, porque eu iria avisar antes e tudo mais, e minha família também tá lá. Enfim, vamos parar de enrolação. Antes de eu ligar pra Natália, eu queria pedir pra vocês deixarem bastante like nesse vídeo. Deixa muito like aí embaixo e se inscreve no canal, pra você não perder nada do que eu posto aqui pra vocês, tá bom? Tem muito vídeo, muita trollagem com a Natália, tem muita trollagem com outras pessoas, com meus amigos também daqui da ELO. Tem muito vídeo legal também, muito daily vlog que eu posto por aqui. Então, enfim, se inscreve no canal pra você não perder nada do que eu posto, fechou? Vamos esperar só a galera passar, né? Porque eles vão tirar algumas fotos, pictures. Tudo jóia? Não, não. Olha o look que eu vou tirar foto hoje. Esse é o look? Pra proteger as costas do sol. Faz sentido. Tá, gente, boas fotos. É, mal eles sabem que a gente vai trollar a minha namorada agora, nesse exato momento. Enfim, vamos ligar pra ela já, viu? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos ver qual coisa é a reação dela. Mas ela tá em casa? Eu acho que sim, ela tinha me mandado umas mensagens e tudo mais, falando que estava lá, inclusive, que estava cuidando do Mike, que é o nosso cachorrinho. Ah, é verdade, vocês têm um cachorrinho junto. Ela é tão linda. Eu tô com muita saudade dele. Dela também, mas eu tô com saudade dele também. Enfim, vamos ligar pra ela aqui, ó. Ó, vamos ver qual vai ser a reação dela. Deixa eu contar. É 999... Para, Piel. O quê? Tá falando o número da Natália aqui, pô? Ah, desculpa. Não dá pra falar, não? Não, tá meio que desconectou do Wi-Fi. Vem cá, Piel, vamos lá pra cá, porque o sinal aqui não é muito bom. Eu tenho que ter sinal, sinal, por favor. É, galera, é porque na praia, às vezes, fica meio complicado, né? Fica sem antena. Realmente. Mas não tem problema, a gente dá um jeito aqui. Antena, sinal, por favor. Sol tem, né? Sol a gente tem bastante. Sol, ele acordou com uma piadinha hoje que tá rachando, né? Acho que a piadinha foi sua, mas tudo bem. Ó, agora foi, ó. 3, 2, 1... Ó, ó, acho que deu. Vamos ver se deu certo. Ó, será que ela vai atender? Tá chamando. Tá chamando. Ai, tô preparado. Oi, amor. Oi, amor. Amor? Amor? Tudo bem? Agora você vai um pouco ruim. Você tá me escutando? Tudo bem, tá com saudade de você. Você tá me escutando? Tô. Ah, que bom. Eu também tô com muita saudade, meu amor. Deixa eu te falar. Eu, 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 eu confesso. Eu tô com muita saudade, mas... Eu acho que a gente vai acabar ficando com mais saudade do que a gente já está. Por quê, meu bem? Eu vou ficar com mais saudade. Isso vai demorar ainda pra voltar, né? Você vai voltar só no final do mês. Aí eu vou ficar com mais saudade. É, mas... E se eu te contar... Que eu vou acabar ficando um pouco mais do que um mês? Quê? Mais o quê? Dois dias? Não, é... Tipo assim, uns dois... Amor, mais quantos? É... Anos? O quê? Não, 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 mas calma, calma. Não, tô brincando. Não é dois anos, não. Na verdade, eu vou morar aqui pra sempre agora. Quê? Por quê? Não. Amor, você tá brincando, certeza. Pior que... Pior que eu não tô brincando, meu bem. Tá, por que que você vai morar aí? Tipo, não faz sentido. Tá, deixa eu te explicar. Seus pais estão aqui, eu vou te... Deixa eu te explicar. Já liguei pros meus pais. Já falei com eles. Liguei. Você foi a última que eu liguei. Eu fui a última que você ligou? Foi, mas... É... Não, você não pode vir aqui morar comigo. Posso, irmão. Por que que você vai morar aqui? Mas você não sabe onde eu tô? Fala que eu vou morar na Elo. Ah, eu esqueci de te falar. Eu vou morar junto com a Elo. Quê? É, todo mundo da Elo vai morar junto aqui. E não tem mais espaço. Você não vai morar junto com eles. Que isso, amor? Você vai morar comigo. Eu vou morar com você agora? Não, meu bem. Eu vou morar aqui com a Elo. Você vai morar comigo. E eu tô desesperada, inclusive não tem desculpa. Não vai morar aí. Não vai. Amor, deixa eu te falar. Eu já cansei de morar aí. Morar com meus pais e tudo mais. Agora eu quero morar aqui. Qual é? Longe. Morar só com meus amigos. Curtindo praia. Você não vai vir morar aqui, meu bem? Não pode. Então, você dá um jeito. Porque você não vai morar mais de mim. Eu sinto muito, meu bem. Eu vou ter que desligar. A ligação tá falhando. Ai, meu Deus. Por que? Desliguei na cara dela. Idosa, mano. Eu acho que eu deixei essa... Tadinha, velho. Será que foi demais? Lógico que foi muito, mano. Você falou que nunca mais vai morar com ela. Vai morar com a Elo e deixar ela de lado. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu tô bem triste, tipo assim. Ela tá mandando muitas mensagens e a gente tá me ligando. Calma, deixa eu atender, deixa eu atender. Alô? Alô? Oi. Tô, tô, tô. Você tá mentindo. Eu não tô mentindo. Eu tô falando sério. Por que você vai morar aí, meu bem? Porque eu gostei daqui. Aqui é muito melhor. Mas, então, se você for morar aí, a gente vai ter que terminar. Você quer só morar longe de mim? O quê? A gente vai ter que o quê? Tem que terminar se você for morar longe de mim. Você não quer que eu more perto de você? Você tem certeza disso? Não, amor. Mas você não tá querendo que eu more perto de você. Você não quer nada. Eu vou ter que falar que é brincadeira. Eu vou ter que falar. Tá, amor, deixa eu te... Você tá cochichando. Não, eu não tô cochichando. É porque eu tava... Tá, sim. Eu tava engasgado. Deixa eu te falar. Eu vou ter que te confessar, então. Eu vou ter que confessar. Confessar o quê? É trollagem! O Biel tá aqui comigo gravando. Fala, oi, Biel. Oi, Natália. Foi trollada! Eu não acredito que você se juntou com o Brenner pra me trollar. Eu não acredito. Ah, mas foi por um bem maior, pô. Foi. Foi um bem maior. Agora eu me trollar é um bem maior. Então, vocês dois me aguardem, tá? Não, mas pensa que é o seguinte. O Brenner vai ficar aqui só mais 30 dias a mais. Ah, vai. Eu vou ir buscar ele. Não acredito que vocês me trollaram. Posso te fazer uma pergunta? Eu acredito que a galera não possui essa trollagem. Tá, certeza. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Você ia terminar comigo mesmo? Ih, você ia morar longe pra sempre comigo. Não, mas não pode terminar comigo. Pode? Eu falei que eu ia morar com você. Você não me quis? Nossa. Não, meu bem. Mas é brincadeira. É trollagem. Eu não vou morar aqui. Bem que eu queria, né? Mas... Não, a gente não vai morar aqui. É só por um tempo. Depois a gente vai voltar pra Belo Horizonte. Que bom que é trollagem, porque eu tô com saudade. E outra coisa. A galera não gostou dessa trollagem ainda, tá? A galera gostou sim. Galera, vocês gostaram? Ó, pra mostrar pra ela que vocês gostaram da trollagem, deixa o like. Tá? Vamos deixar muito like pra ela ver que vocês gostaram da trollagem sim. Eu também não caí na trollagem. Ah, amor. Você não caiu na trollagem? É lógico que caiu. Outra outra. Aqui, eu vou despedir da galera aqui, tá bom? Tá bom, meu bem. Beijo. Não controla mais, hein? Beijo. Pode deixar. Tchau, tchau. Ela disse que não caiu. É lógico que ela caiu. É lógico que ela caiu. Não tem como não ter caído, velho. É impossível. Ai, galera, ó. Eu amei a reação dela. Amei. Se você gostou também, deixa bastante like e se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu mostro aqui pra vocês, fechou? Tamo junto, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Foi só uma trollagenzinha rápida que eu queria muito ver qual que era a reação da Natália ao ouvir que eu ia morar aqui. É nóis. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.